Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal! O vídeo de hoje é sobre um assunto que é um terror para qualquer pessoa que já tem um cabelo médio e um cabelo comprido. Como amarrar seu cabelo sem deixar ele danificado ou sem fazer com que ele caia. Muitas pessoas não sabem, simplesmente não sabem como amarrar o cabelo. Ou melhor, com o que amarrar o cabelo. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade na época que o meu cabelo começou a crescer foi como amarrar ele sem deixar ele totalmente quebrado e como sem fazer ele cair. Como amarrar ele, principalmente em dias quentes. A gente mora no Brasil, é um país quente pra caramba, então tem que amarrar, não tem jeito. Então eu estou aqui hoje para ajudar vocês, para mostrar para vocês quais são os prendedores, presilhas e etc que pode se usar e os que não pode usar de jeito nenhum. O grande problema em prender o cabelo constantemente e com muita força é que, com o tempo, você vai ter uma alopécia de tração. Alopécia de tração? Alopécia de tração significa que você vai começar a ficar careca graças aos seus prendedores de cabelo. Eu não sou dermatologista e eu estou aqui mostrando apenas o que eu aprendi com a prática e com os erros dos outros e com os meus próprios erros. Então é bom a gente não precisar errar, né? É bom a gente aprender com os erros alheios. O grande problema do cabelo médio e o cabelo comprido é que se você amarra ele muito, ele fica todo marcado. Então toda a sua chapinha, todo o seu cuidado, ele vai literalmente por água abaixo. Então vamos começar com um que é muito conhecido, a liguinha de cabelo. Quando eu uso liguinha no meu cabelo, eu sinto que ele cai mais quando eu tiro, porque eu também puxo de qualquer jeito e sai um chumaço junto e, gente, eu não quero ficar careca, então não. Quanto mais tração você fizer, mais chance dele cair futuramente. E não queremos isso, né? Se estamos cuidando do cabelo com hidratante, com shampoo, com etc e tal, por que não cuidar também com o prendedor? Uma dica legal para quem precisa amarrar constantemente o cabelo, ainda mais para trabalho, é que você nunca ultrapasse duas voltas na liguinha. Agora, o pior erro que você pode cometer na vida, e acredite se quiser, existe gente que usa liguinha de dinheiro no cabelo. Não faça isso. Além da questão higiênica, né? Porque liguinha de dinheiro. Sabe-se lá em que mão andou esse dinheiro e onde a pessoa enfiou essa mão? Nem quero saber. Esse material emborrachado dela, ele faz uma tração gigantesca no seu fio capilar. Então ele vai arrancar seu fio e vai danificar a raiz. Então, se você não pretende ficar que nem a cabeça da Britney Spears de 2007, por favor, não use liguinha de dinheiro, ok? O segundo prendedor mais comum no Brasil e no mundo... Piranhas. Eu sei que piranha é uma coisa prática que você amarra o cabelo, coloca ela e pronto, mas se a garra delas for muito fechada, então a chance dela quebrar o seu cabelo é maior. Quanto mais aberta for a piranha... Ih, gente... Quanto mais apertada for a boca da piranha... Entenda como quiser. Quanto mais aberta a garra da piranha, menos mal pro seu cabelo, porque vai ter espaço pros fios. Terceiro prendedor. Bico de pato. O bico de pra... de... prato. Bico de pato é extremamente prático pra quem tem o cabelo fino ou pra quem tem ele curto. A grande questão do bico de pato é porque ele vai segurar o cabelo em cima e embaixo, que nem um sanduíche. A parte do meio vai ficar solta. Então eu acho o bico de pato meio inútil. Bico de pato é interessante apenas pra segurar o cabelo enquanto você estiver fazendo ele no salão, ou enquanto você estiver se maquiando. Fora isso, pra segurar seu cabelo, bico de pato... Não. Quarto tipo de prendedor. A presilha. Eu acho que a presilha não deveria nem ser incluída na categoria de prendedor de cabelo, porque ela não prende o cabelo inteiro. Pelo menos eu acho que não. Ela é mais pra dar um estilinho, né? Coisa de metal, coisa que faça muita atração no seu cabelo, não é legal. Então use a presilha apenas se você achou ela linda, maravilhosa e for assim bem de vez em quando. Quinto prendedor de cabelo. A chuquinha. A chuquinha, também conhecida como chuchinha, prendedor de pano e etc, são os mais recomendados pra se usar no cabelo, porque eles são mais largos e eles fazem menos tração. Então dê uma chance pras chuquinhas, tá? E agora, o meu favorito. Palitos japoneses. Os hachis, eles são exatamente pra comer. Super normal usar coisa de comida no cabelo. O palito certo pra colocar no cabelo japonês são os mas, como eu sou uma pessoa básica, eu me contento com os hachis que é pra comer e eu não tô nem aí. Então as geixas usavam os palitos pra prender o cabelo, porque como você sabe, a arte milenar das geixas, eu não sei se é milenar, mas tudo bem, era uma arte muito cara. Então elas sabiam do paranauê de segurar o cabelo sem deixar ele danificado. E existem várias opções pra comprar os hachis. Eu, por exemplo, comprei três pares, super bonitos, e você praticamente só vai precisar de um palito, então você pode variar bastante. O bom do palito japonês é que ele não marca o cabelo e, além disso, ele também não vai danificar, porque afinal você só vai segurar ele, você não vai prender. Agora, mesmo os palitos exigem cuidado, você não deve retorcer tanto o seu cabelo. Então, basicamente, o que você tem que fazer é, você segura o cabelo, você retorce ele e dá uma volta na sua cabeça, que nem um coque, e você segura ele bem. E, depois disso, você só coloca o hachi, o palitinho, de um lado ao outro, indo em direção ao couro cabeludo. Pronto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês cuidem bem do cabelo de vocês, porque ele merece. Se vocês tiverem outras formas de segurar o cabelo de vocês, deixem os comentários aqui embaixo, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! E aí